A paz do Senhor, povo querido, eu sou Railana Dantas e estamos em mais um Fontes Profundas aqui no nosso canal Raízes Cristãs e a minha entrevistada de hoje é essa querida pastora, cantora, uma mulher de Deus que dedicou a sua vida e dedica ao Santo Ministério do Louvor Profético, que transforma, que restaura vidas, cantora Leia Mendonça. Quem nunca foi impactado com aquele louvor? O crente quando chora, o Senhor responde. É muita bênção. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo rápido e ela vai contar testemunhos que vão com certeza edificar a sua vida. Pastora Leia, é um prazer estar falando com você e eu creio que esse nosso bate-papo vai edificar muito as vidas das pessoas. Prazer é todo meu, Railana. Estou aqui pensando o tempo inteiro para não esquecer o seu nome. Railana, Railana, Railana. Não é muito comum. Gente, ontem a gente já conversou um pouquinho, já está nas redes sociais. Eu amei estar aqui, estou amando estar com vocês e eu sei que essa conversa vai ser uma bênção. Muito obrigada. Com certeza vai ser uma bênção. Irmã Leia, para início de conversa, você nasceu no Lar Cristão? Sim, nasci no Lar Cristão. E na minha adolescência eu tive um leve esfriamento, mas foi bem leve mesmo e eu voltei porque não tem outro lugar para a gente estar se não na presença do Senhor. E o carioca tem essa fala elegante, é por isso que ela tem esse sotaque, tá bom? Mas é um sotaque por sinal muito lindo. Sou admiradora dos cariocas. Mas eu também sou admiradora do sotaque do cearense. Eu gosto desse jeitinho. Cada um com o seu, cada qual. E vamos continuar esse bate-papo, é muito bom, falando a respeito da sua conversão. Sua conversão genuína, porque todos nós que nascemos em Lar Cristão precisamos um momento, termos um encontro com Deus. E como foi a sua experiência de encontro com Jesus? Olha, eu aceitei a Jesus com três anos, com quatro, com cinco, com seis anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E aos 14 anos meus pais se separaram, tiveram um problema muito sério e eles se separaram. E nesse período, nós que somos seis filhos, nós ficamos meio estremecidos, né? Mas quando eu fiz 16 anos, eu retornei à casa do Senhor e passei pelas águas. Eu fui batizada com o Espírito Santo primeiro do que batizada... Aos seis anos de idade. É, do que batizada nas águas. E aí começou a minha vida com Deus. Eu cantava em coral, eu cantava, fazia solo, fazia dueto com a minha irmã. E o meu envolvimento com Cristo foi crescendo, crescendo. E nunca mais eu me esfriei, me afastei. E estou vivendo aí com o Senhor esses 40 anos de ministério e 60 de vida. Que maravilha! Não parece ter 60. Que o Senhor Jesus me conserve assim. Bela e cheia da graça de Deus. Irmã Leia, a sua experiência de início, de juventude, de infância, você já contou esse testemunho algumas vezes, nos seus louvores, não foi fácil. Você passou um período conturbado, é importante que você compartilhe isso com a gente, para a edificação da vida de jovens que realmente nasceram no lar cristão, mas passam por algum conflito familiar, alguma questão que pode ir de encontro à fé dele. Conte para a gente um pouco desse seu testemunho. Uma das coisas que eu aprendi é não querer viver de aparência. Nós, evangélicos, temos uma mania muito feia de querer mostrar para o mundo que nós somos imbatíveis, que a gente não sofre, que casamento não tem problema. E o problema que aconteceu na casa dos meus pais abalou nós seis filhos. E tanto é que minhas irmãs todas se separaram, meu irmão se separou. Eu tenho uma irmã que nem gosta de casamento, inclusive ela até se envolve emocionalmente com pessoas do mesmo sexo. Então abala sim. E é preciso admitir que o casamento está abalado, que a fé está abalada, que as emoções estão abaladas, para poder ter cura. Que se você não admite, você não vai atrás da cura. E quando eu fiz 40 anos, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero mais viver essa vida, canto aqui, canto ali, canto acolá. Eu ganho almas para o teu reino, mas a minha família está perdida. Meu pai e minha mãe separados, meu tio no alcoolismo, a minha tia na feitiçaria, meus irmãos todos separados. E eu falei, não, chega disso. Eu não quero parecer estar bem para as pessoas, quando na verdade eu não estou bem, eu não posso estar bem, se a minha família não está bem. Então foi quando eu dei uma paradinha no Ministério da Música e fui cuidar da minha família. Abri um ponto de pregação no terraço da minha casa, para cuidar dos meus. Porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, negou a fé. Se tornou pior do que o descrente. Eu não queria ser uma pessoa sentada no banco, recebendo as bênçãos de Deus, mas sendo pior do que o descrente. Então viver de aparência é feio, não é bonito, nem Deus se agrada disso. É preciso dizer, Senhor, eu não estou bem nessa área. E aí eu comecei a evangelizar a minha família. Aí eu fiz o ponto de pregação. Eu não comprei revista, não comprei livro. Eu mesmo fazia as apostilas e fazia estudo bíblico com meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minhas tias. E aí no primeiro dia de culto, eu aluguei 80 cadeiras para o terraço. Deu mais de 100 pessoas. E naquele culto, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, todo mundo voltou para Jesus. E olha que foram eles que me ensinaram o caminho. Mas agora estavam enfraquecidos. Porque é melhor você mostrar que está enfraquecido do que mostrar que está forte. Mas já esfriou faz tempo. É por isso que dentro da igreja tem muita gente com cara de que é, mas não é. A igreja de Sardes era assim. Ela vivia de aparência, de falsidade, de mentira. E aí o Senhor fala, né? Tem cara de que vive, mas está morto. Outros são crentes laodiceia. Pensam que não precisam de nada. E o Senhor diz, mas para mim você é um miserável, pobre, cego. Eu não quero ouvir isso. Então foi quando eu entrei mesmo na unção de Deus, junto com meu marido. E o meu pai e minha mãe casaram de novo. Meu tio saiu do alcoolismo, hoje ele é diácono. Minha tia saiu da feitiçaria, hoje ela é diaconisa. Minha irmã voltou com meu cunhado. Meu cunhado aceitou Jesus. Se tornou cantor oficial da igreja. Então Deus tem feito coisas lindas na minha casa. Principalmente porque eu admito quando não estou bem e quando eu estou bem. Eu acho que o crente não pode ser fingido. Uma das coisas que Jesus mais falava era contra os hipócritas. Jesus tolera até uma mulher adúltera, mas não tolera uma pessoa hipócrita. Isso desperta em nós, irmã Leia, o desejo da gente buscar ao Senhor pelos nossos. Pelos nossos. E desperta a responsabilidade. Sim. Que não é porque nós estamos em um patamar de santidade. De santidade. E sentindo que estamos bem com Deus, que não podemos orar pelos nossos que estão afastados. Precisamos orar pelos nossos e ir atrás deles. Porque se Deus usou o apóstolo Paulo para dizer que aquele que não cuida dos seus negou a fé, se tornou pior do que o descrente, significa que antes de procurar os de fora, a gente precisa procurar os de dentro. Isso destaca uma realidade. É muito gostosa essa conversa porque nós sabemos o quão longe Deus tem levado a voz da cantora Leia Mendonça. E o seu ministério tem impactado muitas vidas, irmã Leia, muitas vidas. Ouvi a minha mãe, ainda muito novinha, com todos os seus CDs. E ela escutava um atrás do outro. Terminava um, ela já colocava o outro. E eu cresci aos sons dos seus louvores. E nos momentos de aflição dela, ela lembrava daquele... Coloca o CD da Leia Mendonça, que eu quero escutar ele todinho. E ela escutava limpando a casa, lavando louça e chorando. E a gente muito pequenininha vendo aquilo. E nos edificava. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com você. Me faz sentir que nós somos humanas, nós somos limitadas, mas precisamos usar aquilo que Deus nos dá para resgatar a nossa família. O seu testemunho é muito impactante. E o Senhor tem me usado muito nessa área da família. Porque a família da gente, a gente precisa ter misericórdia. Tem gente mais fraca do que nós dentro de casa. Nós talvez tenhamos até um pouco mais de força para dizer não para o pecado. Mas tem gente dentro da nossa casa que não tem. Então a gente precisa fazer com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. E não ficar julgando. Sabe? Porque quanto mais a gente julga, mais a gente afasta a pessoa de Deus. E eu aprendi isso. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que a misericórdia, a compaixão, triunfa sobre o juízo. Aquele que não tem misericórdia, amanhã quando precisar não vai encontrar. Então o crente precisa amar, ser misericordioso, falar do amor de Deus, combater o pecado, mas abraçar a família. Abraçar o pecador, ter misericórdia. Eu glorifico a Deus porque eu não fumo, não bebo, não me prostituo, mas tem gente que ainda está cativa. E eu preciso ter misericórdia. E ter misericórdia não significa consentir. Não. É ajudar essa pessoa, dar a mão, resgatar. Porque é isso que Jesus faz. A ovelha perdida, ela se afastou do rebanho e caiu no despenhadeiro. O que Jesus fez? Foi atrás dela. Ela curou as feridas. E olha que um particular aqui, Rai... Railana. Railana. Um particular. Ovelha só se afasta do rebanho se ela estiver doente. Porque a ovelha, ela é obediente, ela é tosca, ela é tola, ela é, vamos dizer assim, emburrecida. A ovelha não sabe se conduzir sozinha. Por isso que ela vai atrás da voz do pastor, atrás do sino. Aquela que sai do rebanho é porque está doente, porque está surda. Aí vai pegar uma pessoa dessa e vai... Lapiar. Né? Não sei como é que se fala aqui, eu tenho medo de falar alguma besteira. Lapiar. Lapiar? Não. Tem que ter carinho, misericórdia, ir atrás, limpar, tirar os carrapatos, passar um mertiolate, que não tem mais, né? É verdade. Agora passar um remedinho, colocar nos ombros e trazer de volta para o aprisco. É isso que eu entendo por evangelho. Sim, com certeza. Foi através desse período da sua família que surgiu o hino, o crente quando chora, o Senhor resumiu. O crente quando chora, covardia, eu e minha casa, família marca, vem coisa nova. Gente, são os maiores sucessos. Tudo isso baseado no desejo que eu tenho de ver toda a minha família na casa do Senhor. Está faltando uma. Aquela que está bem desgarradinha, mas a semente foi plantada e ela vai voltar. Em nome de Jesus. Eu creio assim. Irmã Leia, para nós fazermos aqui o momento final da nossa entrevista, eu sei que se a gente for conversar, pode colocar um dia inteiro, ainda é pouco. E eu quero ter essa oportunidade. A gente pode fazer uma live depois. Ah, perfeito. Perfeito. E eu já quero aproveitar aqui o vídeo para segurar essa oportunidade. Tá bom. Faremos. Gente, a cantora Leia Mendonça está há 40 anos no Ministério do Louvor Profético e ela é um instrumento de Deus. Hoje estamos aqui na cidade de Acarape, na festa de 85 anos da Assembleia de Deus, aqui nessa cidade. Igreja presidida pelo pastor Vicente Viana, irmã Denise Viana, que são amigos especiais. E a irmã Leia, ela louvou, ministrou, louvou ontem e hoje. É por isso que a gente está aqui numa conversa bem rápida. Mas nós teremos essa outra oportunidade. Sim, uma live. E com certeza eu quero essa live com você. Vai ser uma benção. E vai ser impactante para a vida das pessoas. Eu quero que você termine esse vídeo com um testemunho rápido da sua vida particular, que não seja esse, mas um testemunho de repente que você ainda não contou e com certeza vai ser impactante para a vida das pessoas. Olha, às vezes a gente anda assim um pouquinho na contramão, não de Deus, mas dos seres humanos, dos homens, né? E às vezes as pessoas podem até não entender muito bem. Eu sou casada há 36 anos e o meu marido hoje é o meu pastor. Mas foi eu que ganhei ele para Jesus. Entende? Então hoje ele é meu marido, meu namorado, meu noivo, meu pastor, meu amigo. Então às vezes a gente fica repudiando as pessoas, né? Eu não olhei para ele e falei assim, meu Deus, que homem é esse? Que maravilha é essa? Não vou deixar escapar de jeito nenhum. Evangelizei, ganhei ele. Para mim e para Jesus. Oh, glória. Olha o sangue lindo. Confia. Olha a palavra que foi pregada hoje. Eu não sou guiada por vista. Eu sou guiada pela promessa de Deus. É muita benção, gente. Guarde essa palavra no coração de vocês. E eu com certeza nós marcaremos a nossa live. Já fica aí garantido para você ser edificado através da vida dessa mulher de Deus. Porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer aqui nesse canal. Através da vida da irmã Leia. Através da vida dos outros participantes que sempre estão aqui. Para trazer uma mensagem do céu para a tua vida. Irmã Leia, muito obrigada. Você não sabe como eu me sinto honrada de estar aqui hoje falando com você. E com certeza essa nossa conversa edificou demais a minha vida. Obrigada. Obrigada.